Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar no mar Com peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar, eu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar no mar Com peixe bom, eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Se Deus quiser quando eu voltar no mar 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 Com peixe bom, eu vou trazer Se Deus quiser quando eu voltar no mar Com peixe bom, eu vou trazer Se Deus quiser quando eu voltar no mar Se Deus quiser quando eu voltar no mar Com peixe bom, eu vou trazer Se Deus quiser quando eu voltar no mar 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 Se Deus quiser quando eu voltar no mar